O candidato do PSDB, no primeiro turno das eleições, a Prefeitura de Teresina, Beto Rego, foi recebido com muita festa no Clube do Gari, no bairro Matadouro, zona norte da cidade. Foi aplaudido por uma multidão que encheu o clube. Beto chegou acompanhado pelo candidato do PSDB à Prefeitura de Teresina, Firmino Filho. Deputados, vereadores, do cantor Lázaro do Piauí, suplentes e seguidores de campanha. O deputado Lucilo Nunes, presidente estadual do PSDB, destacou a importância do apoio de Beto Rego à candidatura tucana. O Beto foi um candidato que teve uma performance extraordinária na campanha, surpreendeu a todos. Candidato novo, não tinha experiência política, mas que mostrou o seu valor. E tem uma identificação popular muito grande. Então vem justamente reforçar aqui a candidatura do Firmino como uma candidatura popular, uma candidatura que tem ganho espaço a cada dia. Sem dúvida nenhuma, muito importante e decisiva a manifestação do Beto Rego em prol da candidatura do Firmino.